Fala Bateras! Hoje vamos falar sobre Paradido em Word. Adquira já o meu livro Manual do Batera, com mais de 200 exercícios em 125 páginas de conhecimentos sobre a bateria. Link na descrição. Antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, clicando em inscrever-se aqui embaixo. E se você já é inscrito, ative o sininho das notificações. Fazendo isso, você saberá sempre quando eu posto um vídeo novo. O Paradido em Word é uma variação do Paradido simples. Sendo o Paradido simples direita-esquerda, direita-direita, esquerda-direita, esquerda-esquerda, para criar essa variação em Word, basta iniciar o Paradidos a partir da segunda semicolcheia do segundo tempo. Ficando direita-esquerda-esquerda-direita-esquerda-direita-direita-esquerda. As acentuações permanecem nas cabeças de tempo. Veja o exemplo. Eu particularmente gosto de executar o Paradido em Word, acentuando todas as notas executadas em single. Depois de praticá-lo bastante, podemos aplicá-lo no Groove. Se você achar muito difícil, pratique primeiro utilizando as mãos, depois acrescente o Boom. Veja o exemplo. Você também pode utilizar um prato de efeito, tocado com a mão direita, na última semicolcheia do terceiro tempo. Fazendo isso, dá um molho bem diferente na música. Veja o exemplo. Outra opção é utilizar a cúpula do Condução em todas as notas acentuadas com a mão direita. Veja o exemplo. É isso aí, galera. Esse foi o Paradido em Word. No meu livro Manual do Batera, eu tenho um tópico voltado para a aplicabilidade dos principais rudimentos, como single stroke, double stroke, paradidos, flans, etc. Aqui na descrição eu vou deixar um link para você visualizar todos os tópicos que são tratados no meu livro. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e deixe aquele like extraordinário. Se inscreva no canal para receber novas atualizações. Se você quer a partitura desse vídeo, acesse o meu site pelo link da descrição. Um abraço e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho